Nós estamos agora numa reunião muito interessante e produtiva. Começou ontem, pela primeira vez, que está se falando abertamente na preocupação do abastecimento mundial de café. Percebe-se uma fadiga na produção mundial de café. Fala-se com clareza do empobrecimento do produtor, fala-se com clareza que a juventude não quer ficar mais no café, não tem mais a tradição de pai para filho e está um fórum de debate muito interessante. Houve um descuido nesses 20 anos no livre mercado com a produção de café. É uma produção de uma planta perene. Confesso que me animo muito ao ver que o mundo está consciente, sobretudo os consumidores, que vai faltar café no mundo se não houver uma política mais realista. E o que é a política realista? É de preços justos. Não queremos subsídios, nós queremos preços justos. E fizemos hoje aqui uma explanação que foi muito aplaudida por todos. Realista. Dizendo que hoje o preço do café poderia estar a R$ 100, R$ 150 a mais a saca de café. Mas o mercado não deixa, não permite. E é um mercado muito promissor para o futuro de consumo. Mas não há um mercado promissor para a produção de café no mundo. E nisso o Brasil é vital. A produtividade brasileira é, no mínimo, uma das maiores do mundo hoje. Distante, muito distante das outras. Ou seja, o produtor brasileiro é aquilo que nós viemos falando. É um valente. Fez o dever de casa. Mas o mundo comercial, a OIC, agora está começando a aparecer para o mundo, as mazelas dos preços há nesses 15 anos, abaixo do custo de produção. Estou esperançoso.